A CIDADE NO BRASIL Ele fazia um retrato. A luz que ele fazia na foto, a colocação da pessoa, da família. Fazer um retrato não é uma coisa fácil, não. E nesse sentido o Sr. Chico era um mestre. Todo mundo queria um retrato feito pelo Sr. Chico. E ele tinha um grande prazer em ensinar. Ele teve vários assistentes. Eu com 16 anos entrei no estúdio da Editora Abril, que era gerenciado pelo Francisco Albuquerque na época. E comecei a trabalhar com ele. Ele não ligava muito pra mim, não. Aí virei office boy. Eu fazia little jobs. Os pequenos trabalhos do estúdio eu fazia todos. Ele perguntou se eu tinha máquina fotográfica, se eu já fotografava. Ele disse que não tinha experiência, nada, nada. Era o meu primeiro emprego. E quando ele ia saindo, ele disse, ah, só lhe peço uma coisa. Já que você não sabe nada de fotografia, só peço de você pontualidade. Ele teve um dia, eu trabalhando como assistente do Sr. Chico, no estúdio, e eu tinha que fotografar uma fachada de um prédio. Num raro dia que Fortaleza estava tudo nublado. Ele me falou o seguinte, olha filho, não tem luz ruim. O que pode ter é falta de inspiração. Vai lá e me traga a foto. Ninguém descobre ninguém. O Sr. Chico tinha o talento dele, ninguém discute. Mas ele precisava ser despertado por alguém. Eu queria ver o Mucuripe que ele presenciou, que ele registrou. E queria perceber como o Mucuripe que eu nasci e que eu vivo hoje. Naquele momento, o Ceará ficou muito pequeno para ele. Então ele vem para São Paulo em busca de um novo caminho. Mas na verdade, é ele que traz um novo caminho para São Paulo. Montava cenário assim, umas coisas horríveis. A gente ficava um olhando para o outro. Falava, vai ficar bom isso. O Sr. Chico falava, a luz salva. Quando eu estava aqui, comecei como fotógrafo, a minha família era bem arranjada. O Sr. Chico, o Sr. Chico, o Sr. Chico gostava de ver isso. E o Ademar vai, começa a organizar um negócio que viria a ser a Abafilmen, que era Ademar Bezerra de Albuquerque, as iniciais do Ademar. Eu acho que ali foi um encontro, um belo encontro. A experiência do Sr. Chico com o lugar dele, com a luz do lugar, ajudou muito ao Orson Welles. Ao mesmo tempo, a forma do Orson Welles de trabalhar, de elaborar uma cena, de construir a cena, eu acho que isso também ajudou a construir as imagens. Tanto que eu acho que uma coisa é quase que indissociável. E ele falava muito da questão da composição, das diagonais e da valorização da luz. Tudo isso ele relata muito, que foi definitivo para ele, inclusive para quebrar essas regras. O meu avô teve essa oportunidade, com 25 anos já, de se propagar do lado de um grande cineasta, famoso internacionalmente. Foi um trabalho extremamente profissional, no qual ele é reconhecido até hoje. Fiquei nove anos aqui. Depois eu vi que não tinha mais possibilidade de me desenvolver. E disse para a minha família, eu disse, olha, não posso acompanhar o negócio que eu não prometi. Eu vou embora. Ele saiu com tudo preparado. Lá ele só virou as páginas. Então, vendi tudo que eu tinha aqui, comprei uma casa, em vez de comprar um centro que todos os fotógrafos tinham, os seus escudos no centro da cidade, ele estava em perto de Deus. Mas o pessoal, toda a sociedade que pode fotografar e tudo, tem que se aprofundar, pegar táxi, pegar o índio de automóvel para o centro. Subir elevadores e tudo. Então, eu resolvi comprar uma casa onde eles moravam, nos jardins. E aí ele faz um estúdio que era a Rebouças, 1700. Inclusive, é curioso porque ele morava no mesmo lugar. E aí ele se instala com sucesso nesse local. E aí produz coisas maravilhosas. Eu levei o meu portfólio para o Foto Clube Bandeirantes. Eu tinha muita vontade de pertencer ao 4 do clube. Ele entrou no Foto Clube. Ele era meio tímido, dizia, porque ainda estava chegando. E ninguém queria ver as minhas fotos. Até que eu peguei um pelo prato. Não, você vem no meu olhar. E abri em cima da mesa as fotografias. Daí a pouco a mesa estava cercada. Todo só se ficava nesse dia no clube. Então, ele traz esse seu olhar que ele já tinha. Ele conversa com esses modernistas. Ele conversa com essas pessoas que querem romper uma estética da fotografia que existia até então. Que era uma fotografia naífe, pictórica. O que seria essa fotografia moderna? Fotografia de rua, fotografia experimental. Uma fotografia que tinha a estética como um ponto de apoio forte. Era um domínio da técnica, mas pela própria expressão da linguagem. O Sr. Chico tinha um rigor com a luz, rigor com as linhas. Mas, ao mesmo tempo, uma beleza, uma sutileza dos gestos, da riqueza. Do que era essencial, o que ele estava fotografando, que eram as pessoas. Ou era o gesto. Agora, tem pessoas que têm sensibilidade, por exemplo, para a figura humana. Como ele arruma os objetos dentro de um retângulo. Como ele sente a luz. E como ele sente uma figura humana, a expressão de uma pessoa. Ele ia lá, dá licença, arrumava gravar. Demorava dez minutos as pessoas lá, sentadas, tal, certinho. Agora tá o quê? Tem que ter uma tensão, eu vou contar até três. Se tiver que sorrir, sorrir e tal. Chato, né? Toda foto que você faz, você tem que se emocionar. Você tem que realmente ficar apaixonado pela foto que você fez. Embora algumas pessoas digam que não, outros que elogiam, você recebe mais elogio do que ele é crítico. Sempre, sempre, sempre. Mas não acredite muito nisso, não. Ele é um cometa, ele é um planeta e ele é uma estrela de primeira grandeza. Ele nos ensinou a enxergar a luz. Ele é um planeta e ele é um planeta e ele é um planeta. Ele é um planeta e ele é um planeta. Ele é um planeta e ele é um planeta. Ele é um planeta e ele é um planeta. 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 Obrigado.